Tá se preocupando demais com sair do país. Às vezes tem que sair da zona de conforto e ver o que tem por aí. Mas tudo que eu gosto tá aqui. Tipo, água. E árvores. E aquilo! Cachotão. Essa é a América que vai fazer falta. Ah, sentiu o cheiro? É o cheirinho de casa. Se precisar de mim, eu vou estar no escritório. Ou seja, no corredor de lutadores de sumô. Eu sei. Ótimo. Ô, Gwen, pega aí um carrinho. Ah, não. Ei, aquele garoto... Não é só um garoto. É o Kevin. O Kevin é o motivo por eu não comer merenda por três meses no quarto ano. Ele é o motivo pro meu medo irracional de banheiros públicos. Ele é de um ano acima do meu. E nunca perdeu uma oportunidade de me humilhar. Nos corredores. No recreio. Na biblioteca. E até no banheiro. Me chute. Ai! Puxa, que horror. Quais são as chances dele aparecer aqui? Eu não sei. Mas eu tenho grandes chances de acertar as contas com ele. Olha, eu acho que não. Fala depois. Esses detalhes são os melhores. Acho que esse fedorento finalmente vai provar do próprio remédio. Ai, Kevin. Olha quem é o poderoso agora. Vamos ver se você acha isso engraçado. Ora, ora, ora. Como é que tá, amiguinho? Já faz um tempo, né? Gostei do visual novo, principalmente o design. Um outro Omnitrix. Maneiro. Isso foi feito pra diversão. Vamos dançar. Ah, qual é seu frangote? Ou sei lá que bicho é esse? Meu nome é Insectoide. O quê? Isso é sério? Insectoide? Só você, cara. Eu... Eu até podia me chamar de Mosca Cuspideira. Me pegou de jeito nessa. Minha vez! Ah, não precisa. Não! 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 Obrigado.